Hello gente, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo. Dessa vez é vídeo de abertura de caixa da Demirus. Essa é a minha primeira abertura de caixa da Demirus. A Demirus já tem um tempo que eu vendo, só que eu nunca trouxe aqui para vocês minha abertura de caixa. Na verdade eu voltei a vender Demirus, que eu já vendi um tempo antes, aí deu uma parada. Antes da pandemia eu vendi, aí eu parei durante a pandemia e voltei por agora. Voltei esse ano, tá? Voltei, acho que foi em janeiro, foi em fevereiro que eu voltei a vender Demirus. Mas na verdade eu voltei a revender a Demirus por conta dos produtos, né? Eu sempre usei os produtos da Demirus. Calcinha, sutiã, biquíni, sempre usei da Demirus. E desde quando eu parei de vender Demirus, eu parei de comprar calcinha e sutiã. Não tinha comprado mais, gente. Então eu estava precisando bastante de calcinha e sutiã, porque os sutiãs da Demirus, mais sutiãs. Que é o que eu mais utilizo da Demirus, são os sutiãs. São produtos de peças de qualidade, né? E que duram bastante. Tanto que os meus sutiãs que eu tinha, tinham 5 a 6 anos, 4, 5 anos. Então realmente eu estava precisando reabastecer meus produtos, minhas lingerie. Daí então eu resolvi voltar a revender Demirus mais para me comprar os produtos para mim, tá? Mas acaba que eu acabo revendendo também para alguns clientes mais próximos, né? Acabo mostrando a revista e acabo comprando alguma coisa. Mas na verdade eu voltei a revender para mim mesmo, tá? Para comprar produtos para mim. E acho que essa daqui já é a terceira ou é a quarta caixa que eu compro, tá? Com algumas peças. Não comprei tudo de uma vez, né? Vou comprando aos poucos, né? Então nessa última caixa acho que eu comprei um pouco mais de produtos para mim. Tem produtos de cliente também aqui, mas também tem produtos para mim, tá? E aí a Demirus agora também eles revendem a linha Up, né? Que é a revista da L'Oreal, gente. Da L'Oreal? Ah, eu não sei, gente. Da L'Oreal, eu acho. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. E aí veio essa caixa aqui que eu pedi uns produtos. Tem produtos de cliente aqui também. E também tem essa caixinha aqui, ó, tá? Que é da Demirus. Aí eu vou abrir aqui para vocês. Vou abrir essa daqui da Up primeiro. Que ela vem no valor de 68,87, tá? Vem só essa caixinha aqui. Vem pouquinha coisa aqui dentro mesmo. A revista Open é tipo a revista de cosméticos, tá? Tem produtos da L'Oreal, de maquiagem. Deixa eu só abrir a caixa aqui, gente. Peguei aqui um estiletezinho para eu poder abrir a caixa aqui, ó. Para ficar mais fácil. Acaba que essa Up aqui é boa para quem gosta de comprar os produtos da... Gente, é da L'Oreal mesmo, tá? Inclusive esse óleozinho aqui, ó. Não comprei na revista Up, não, tá? Eu sempre usei dele, tá? Mas vende dele também, tá? Na revista Up, que é da L'Oreal Paris. Então a linha Delcev toda... A maioria da linha... A Bahia não. Tem duas linhas Delcev que eu vi lá que tá vendendo na revista, tá? Que é a de cachos e a de ácido hialurônico. E aí aqui dentro... Veio... Eu acho que veio faltando produto. Veio um óleozinho desse também, tá? Esse daqui é de cliente. Um óleozinho da Delcev. Esse óleo, gente, é muito bom, tá? Ele vale o preço dele. Acho que ele custa R$45,90 na revista Up, tá? Aí ele... Vem CML e ele é muito bom. Esse aqui é de cliente. E ele nem veio... Tipo, com plastificador. Pelo menos eu compro ele pela internet. Ele vem bem plastificado aqui, né? Pra não correr o perigo de vazar. Mas ele não veio, não. Veio assim mesmo. Normalzinho. Só que tá travado, tá? E aqui dentro veio também... Um sabonete. Eu não pedi isso. Eu pedi, na verdade, um sabonete de rosto, tá? E aí mandaram uma vitamina C. Protetor solar de vitamina C, tá? É um hidratante que tem vitamina C. Aí esse daqui... E pior que eles não têm troca, tá, gente? A revista Up não tem troca. Só demilha os dois do que tem. E aí tem esse produto bem aqui, ó. Eu não sei o que foi que foi que aconteceu. Depois eu vou ver o que aconteceu direitinho. Mas sempre essas coisas acontecem comigo, tá, gente? Aí veio esse daqui. Que ele é uma anti-oleosidade. Ele uniformiza instantaneamente e reduz as manchas em uma semana, tá? Da Garnier. E eu tinha pedido um sabonete da Garnier. Sabonete de rosto. Aí aqui dentro tem... Uma máscara que eu também não pedi. Tá? Aqui essa máscara que eu também não pedi. Que é uma máscara da Garnier também. Ela é Hidra Bomb. Que ela tem ácido hialurônico de chá verde. Tá? Eu acredito que essa daqui seja um brinde, tá, gente? Porque tá escrito bem aqui que é proibido a venda, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu... No meu... Minha... Minha folhinha. Pra ver se é isso mesmo, tá? Mas já veio errado. Toda forma já veio produto errado. Deixa eu só olhar aqui rapidinho. Olhei, gente. É... Esse aqui não tá cobrando, tá? Esse aqui é brinde mesmo, tá? É... Tá com... Realmente isso aqui é vida proibida. E eu gostei porque eu tô muito na vibe de fazer máscaras de tratamento no rosto. Eu até comentei no meu último vídeo, tá? E é bom que eu vou testar isso daqui. E de graça, né, gente? Melhor ainda. É... Outra coisa também que veio aqui dentro. Acho que acabou. Esse aqui foi a única coisa que realmente eu pedi, tá? Que foi um... Um... Tipo um top coat, tá? Pra... Aumentar a durabilidade do... Do esmalte. Ele é um top coat mesmo. Deixa eu tentar abrir aqui. Esse aqui veio bem embalado, ó. Tá bem embalado. E aí é um gelzinho, tá? Ele é um gel top coat de brilho... De diamante. Tá? Esse aqui eu pedi mesmo, tá bom? E aí depois eu vou falar com a minha... Gerente do setor sobre isso, tá? É... Mas eu não pedi aquele hidratante, não. Eu pedi... Aliás, eu tinha pedido dois sabonetes. E veio só esse hidratante que eu não pedi, tá? Aí agora eu vou abrir essa daqui. Que é a da Demirus mesmo. E aqui eu pedi até... Acho que bastante coisa pra mim. E vamos começar. Ó, a caixa tá bem cheinha, ó. E vamos lá. E aí eu vou abrir aqui pra vocês. Pra vocês é bom que vocês conheçam o produto também, tá? Vou pegando aleatoriamente aqui. Esse aqui é produto... Eu pedi pra mim também. Meu tamanho na Demirus é 48 ou 50. O 48 serve nos seios, mas não serve nas costas, né? Tipo, fica... Fecha, mas tipo, fica puxando. Então, acaba que a peça estraga com mais facilidade. Então, eu sempre compro aquele extensorzinho, tá? Pra me usar nas minhas peças 48. Daí, o 50 fica certinho nas costas, só que nos seios fica grande, né? Aí, então, eu compro o 48 com extensor, tá? Pra as costas. Esse daqui tava na revista... No jornalzinho de oferta, tá? Ele é o Sutiã... Qual o tamanho do nome do Sutiã, minha gente? Sutiã Ventiane, tá? Tamanho 48. Vou aqui pra mostrar pra vocês. Eu pensei que nem ia vir, porque do jornalzinho de oferta sempre falta alguma coisa, né? Ó. Ele é de fechinho... De fecho. Vou fechar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Ó. Ele é assim, né, gente? Ó. Ele parece ser bem grandão, até. Por ser um 48. Aqui, olhando esse sinacão, parece que ele é enorme, né, gente? Mas ele não é tão grande assim, não. Tá? E ele tem um arozinho aqui, tá? Ele ferrinho... Só tem um ferrinhozinho mesmo. E essa alcinha dele aqui, meia altinha, ó. Bem bonito, tá? Aí, aqui atrás também, ele tem essa rendinha. Ele é bem com uma renda, tá? Bem bonitinho, gente. Ele... Aí, esse daqui é meu, tá? Ó. Bonitinho. Gostei, tá bom? Tamanho 48. Aí, esse daqui, eu não lembro se tava no jornal de oferta. Tamanho 48 também pra mim. Como eu disse, gente, eu tô... Eu peguei mesmo na Demetriza revender pra pegar produtos pra mim, tá? Porque eu tava sem mesmo. Esse daqui é o Sutiã de Emílios Vivace. Tá no tamanho 48, tá? Esse daqui, ele tem tipo... Um aro... Um aro não, gente. Ele tem um aro, tá? Ele tem um ferrinho, mas tem um bojozinho, tá? Um meio bojo, tá? E ele é assim. Muito bonitinho também, ó. Ele é de poar. Ó. Gracinha. Então, quase do mesmo modelo daquele, tá? Do... Do... De pistache ali que eu mostrei, ó. Tamanho 48. Bem bonitinho. Ele tem duas... O tecido dele é tipo duplo, tá? De um lado do outro. Aí, ó. Ele tem essa parte aqui que é tipo o meu bojo, ó. Na parte de baixo aqui, ó. Tá? Eu achei ele uma gracinha, gente. Bem bonitinho. Esse daqui, eu já olhando, já vejo que ele vai ficar tipo meio apertado. Esse daqui, realmente, eu vou ter que usar o extensorzinho nas costas pra usar, tá? Ele é menor do que aquele outro lá, ó. Até na largura ele é menor, tá? E é mesmo tamanho. Só de olhar aqui, eu já percebi que o tamanho deles é diferente, tá? Mas ele é bem bonitinho, ó. Vamos ao próximo. Aí, aqui também tem o extensor. Esse extensor aqui é o extensor duplo, tá? Esse daqui dá pra usar com aquele sutiã. Eu até pedi ele também, que é o topzinho, tá? Sutiã sem alça. Aí, eu pedi porque eu pedi também o 48. Aí, eu já pedi o extensor. Caso fique apertado, já acrescentam o extensor, né? Pra não ter problema. Aí, aqui também tem um sutiã rateli, com tamanho 48. Vou abrir ele aqui. Calma, gente, que eu sou meio destrambelhada. Esse daqui foi uma troca, tá, gente? Eu tinha pedido o sutiã, aí veio errado, aí eu mandei pra troca e pedi esse daqui no lugar. Aí, esse daqui é aquele sutiã transpassado, tá? Ele é muito lindo, esse sutiã, gente. Ele fica muito bonito no corpo, tá? E ele estica bem, ó. E ele tem... O fechinho aqui, duplo, tá? E ele é assim atrás, ó. Ele também é altinho, largo aqui atrás, ó, tá? Bem bonito. Cheirinho de novo, não é tão bom. Aí, esse daqui também é meu, tá? É... Normalmente, eu não gosto muito de pedir sutiã com essa parte aqui embaixo, meia grossa, porque dobra, né? Aí... Eu não gosto muito, não. Mas ele é muito bonito, ó. Aí, o próximo... Esse daqui é lançamento, tá? Ele, acho que ele não lançou, ele vai lançar ainda. Eu não me lembro, também, no tamanho 48. Esse daqui é o sutiã chantal, tá? Eu lembro que eu vi uma moça fazendo abertura de caixa e mostrou ele. Eu achei lindo, gente. Sendo que, na revista, ele não é tão bonito assim, não. E ele, pessoalmente, é muito mais lindo do que na revista, tá? Aí, ele tem esse forrinho aqui, ó. Esse forro é na cor begezinho, que dá um charmezinho pra ele, ó. Tem o lacinho. Aí, aqui atrás, ele é de... De renda, né? Bem bonitinho. E aí, ele é forradinho, ó. Com esse vestido aqui, ó. Begezinho, que dá o charmezinho dele na frente. E ele é de aro. Tem esse elásticozinho aqui, ó. Pra não deixar os peitos dançando lá dentro, sei lá. Mas tem esse aro aqui, ó. Também é bem... Deixa o lugar... Tudo no lugar certinho, né? Bem bonitinho ele, ó. Gente, gostei, tá? Esse aqui é lançamento aí. Vamos ver o que que temos aqui. Esse aqui também é um sutiã. Eu tava precisando de um sutiã branco. Eu não tenho nenhum sutiã branco. Esse aqui, acho que vai ser o meu. Acho que esse aqui não é meu, não. Esse aqui é de cliente. Eu acho que eu não pedi o sutiã branco que eu tava precisando, não. Aí, esse aqui é de cliente. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Um tamanho 46, tá? Ele é tipo topzinho, só que ele tem... Tá estourando, que é branco, gente. Vai estourar a luz? Ele é bem bonitinho, gente. Ele tem essa partinha de renda aqui, ó. E ele é sem aro, sem bojo, tá? Ele tem a opção de você colocar o bojo aqui dentro, tá? Tem a bem ter você colocar o bojo. E aqui atrás ele tem essa rentinha aqui também. Que é a mesa da frente, tá? Ele é cavadinho atrás. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E ele é assim, ó. Na parte de trás, tá? Ele é bem cavadinho atrás. Bem bonitinho, gente. E o material dele é bem gostosinho, sabe? Estica bem. Aí, bem aqui, ele tem essa parte aqui. Nossa, que tão vento danado. Dá pra você colocar um bojo aqui, tá? Gente, eu vou parar rapidinho pra não fechar a janela, porque senão vai ficar com um áudio ruim, tá? Vou fechar a janela e volto aqui com vocês. Voltei. Fui fechar a janela, senão o áudio fica bem ruim aí pra vocês. Aí, aqui também tem o short velvete ultra leve. Esse aqui também é de criança, tá? É aquele... De criança. De... De cliente, tá? É porque eu tava pensando em criança aqui. Mas esse aqui é de cliente, tá, gente? É aquele short... Esse short é maravilhoso, gente. E eu vou até dar uma dica aqui pra vocês. O que que acontece? Eu comprei esse short aqui pra mim, mas sabe por que eu comprei ele? Esse aqui não é meu, não, tá? Eu já comprei um desse aqui pra mim. Aí, eu comprei no meu tamanho B. Esse aqui é no tamanho A, tá? Por que eu comprei um short desse aqui pra mim? Pra mim poder usar de baixo de vestido, sabe? Ele... Por ele ter essa parte aqui bem grossa, gente, ele comprime o abdômen, comprime a barriga. Ele parece como se fosse um shortinho com compressão, tá? Então, eu uso ele de baixo de roupa mesmo pra comprimir o abdômen, ou comprimir a barriga. E dá super certo, gente. Ele dá uma desenhada no corpo. Parece que eu tô usando algum short de compressão. E ele é mais barato do que o short de compressão, né? Aí, esse aqui é de cliente, gente. Ele tem um material muito bom, tá? Esse aqui é bem reforçado mesmo, tá? E ele comprime mesmo. Pra quem quer comprimir essa parte do abdômen aí, ele ajuda demais, tá? E ele fica bem bonitinho no corpo, tá? Muito bom, tá? Esse aqui é de cliente. O cliente pediu ele... Porque ela faz academia, né? Aí, aqui temos também um sutiã iridem. Esse aqui foi troca, tá? Eu troquei ele também, porque eu tinha comprado tamanho 50. E aí, como eu expliquei, nas costas ficou bom, só que nos seios ficou enorme, né? Aí, eu troquei pelo tamanho 48, tá? Que é esse daqui, ó. Esse sutiã, gente... Eles são muito bons, tá? De bojo... Pra quem gosta de sutiã de bojo com alta sustentação, esse aqui é muito bom. Tanto que os que eu tinha aqui... É... Já tava bem desgastado, porque tinha muito tempo que eu tinha eles, aí eu fui pedir outro, tá? E eles é assim, ó. Bem reforçado. Tem essa alcinha aqui que sobe um pouquinho de renda. Tem aro. E o bojo dele é bem fino, tá? Bem bonito mesmo. E ele é mais largo aqui nas costas do que os sutiãs normal, ó. Pra quem tem umas gordurinhas a mais aí, é maravilhoso, ó. Tá vendo? Ele é mais largo aqui, ó. E aí, isso aqui foi uma troca minha, tá bom? Muito bonito ele. Tamanho 48, tá? E esse daqui é o... Iridem. Iridem. Nossa, que nome difícil. Vamos pro próximo aqui. Esse aqui também é lançamento. Eu comprei porque eu achei tão fofinho essa... Essa estampa. Até a embalagem dele vem mais grossinha, né? Aí, eu comprei esse aqui pra mim também, porque... Achei lindo a embalagem dele. Eu gosto de sutiãs assim, pra dormir, gente. Ele não tem... Não tem fecho, tá? Sem fecho. Ele é bem simplesinho, bem levinho mesmo. Eu imaginei que ele seria assim. Daí, eu comprei ele pra dormir, tá? Eu comprei no tamanho 48, tá? E ele é assim, ó. Olha que linda a estampa dele. Muito bonitinho, com essa... Rindinha aqui, tá? E aí, atrás dele é bem alto também, né? É largo em cima, ó. Gostei bastante. Esse aqui pra você ficar em casa, pra dormir, por isso que eu pedi ele, tá? E ele é bem juvenil, gente. Ele é mais jovem mesmo, né? Pra adolescente, deve ficar uma gracinha aí. Mas eu pedi por conta disso pra dormir. Aí, aqui tem mais um branco, só que no tamanho 42, tá? Desse daqui, que é de outra cliente, tá? Esse aqui é no tamanho 46, esse aqui é no tamanho 42, eu todo mundo vou abrir, tá bom? Aí, tem aqui também... Esse aqui também é meu. Esse aqui eu peço no tamanho 50, tá? Que é o... Olim... Sutiã Olimpo Catar. Que ele tem essas estampinhas assim, meio de onça, deu claro, sei lá. Aí, esses daqui eu já tenho um deles, são maravilhosos. Gente, eu super recomendo esse Sutiã aqui, pra quem não usa o Sutiã de bojo, nem de aro, ele é perfeito, tá? Gosto bastante deles. E ele é assim, ó. Tá vendo? Eu gosto muito que ele tenha a alça larga, tá? A sustentação dele é boa. Ele é bem confortável, não incomoda. E aqui ele é de... Fechinho duplo, tá bom? Bem... Eu gosto bastante dele. Gente, eu acho até bonito. Eu tenho um preto desse aqui, que eu amo ele. Quase não tiro ele do corpo. Eu gosto bastante. Aí, resolvi pegar esses aqui de estampa diferente, tá? Aí, peguei o outro, no tamanho preto. Esse aqui. Da mesma jeito desse daí, só que no tamanho preto, tá? Pessoal assim, gente, como ela pediu o Sutiã pra ela? Como ela pediu o produto pra ela? Gente, eu tava sem. Eu não tô brincando. Quando eu falo que eu tava sem Sutiã, eu tava com dois Sutiãs. E acabado já, meu Sutiã já tava tudo gasto mesmo, sabe? E eu tava realmente precisando de comprar Sutiãs novos pra mim. E esse daqui é o preto, tá? Bem bonito, ó. Bem bonito mesmo. Gostei bastante. Alcinha larga também. Mesmo modelo do outro, só que na cor preta, tá? Tamanho 50. Esse aqui, ele fica um pouquinho, no peito, um pouquinho largo, mas dá pra usar, tá? Porque se eu comprar o 48 dele, aí já vai ficar apertado demais. Aqui, vamos ter um Sutiãs daquele mesmo modelo, desse branco aqui, ó. Só que preto. No tamanho 42, que é de cliente também. Aí, eu não vou abrir também, porque é o mesmo modelo desse daqui, tá? Eu vou ter até mais dele. Aí, vou ter também ele na cor vermelha. No tamanho 46, que é de outra cliente. Uma cliente usa 46, ela usa 42. E elas pediram os dias por Sutiãs, tá? Aí, tem ele em vermelho. E tem... Isso aqui é... Isso aqui é um Sutiã. Deixa eu abrir. Ah, isso aqui também é um jornalzinho de oferta, tá? Daqui eu me lembro. Ele é sem aro, tá, gente? Sem bolso. Mas ele tem abertura pra você poder colocar... Não, esse aqui não tem abertura pra colocar bojo, não, tá? Mas ele é sem aro. Sem aro e sem bojo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ele é assim, preto. Só que ele tem esse detalhe aqui de rindo, ó. Bem bonito, ó. É um Sutiã preto mais diferente, né? Não é liso, né? Ele é bem bonito. E tem um fechinho aqui atrás. Essa parte dele aqui parece ser de algodão, gente, tá? Ele tem elastana que ele estica, tá? Aí ele é assim atrás, ó. Tá? Esse tá no tamanho 48. Também pra mim, tá, gente? Aí aqui temos... Mais um Sutiã Cannabis. Cannabis, né, gente? Caribides. É o mesmo desse daqui também. Deixa eu ver se é o mesmo. Isso. É o mesmo do preto, do branco. Só que esse daqui é na corzinha em beijinho, tá? Esse aqui é no tamanho 42, tá? Esse aqui também, meu... Esse acho que tá no jornal de oferta. Não lembro. Não, esse aqui acho que não era no jornal de oferta, não. Esse aqui eu também vi uma moça que vende de Emílio dos Anos, gente. Ela grava os vídeos dela usando os produtos, tá? E ela tava com esse Sutiã aqui. Eu achei lindo, né? Ela achei maravilhoso. Aí eu falei, eu preciso de um desse pra mim, gente. Que eu achei lindinho demais esse detalhe dele aqui, ó. E ele tem aro, tá? Não tem bojo. Também não tem abertura pra colocar o bojo, não, tá? Mas eu achei ele muito lindo. Ele no corpo fica bem bonito. Pelo menos nela tava lindo, tá? Aí ele atrás é assim. E ele é bem reforçado. Ele não estica tanto como os outros, mas é bem reforçado mesmo. A alça dele também é bem reforçada. E eu achei ele bem bonito. Gostei bastante. Aí aqui temos o topzinho, que é o topzinho que vai combinar com aquele shortinho lá, que eu falei que dá pra usar debaixo da roupa também. Que é de cliente também, no tamanho A, tá? Essa minha cliente, gente, ela já é uma adulta. E ela tem um corpinho, gente, impressionante, um corpinho de adolescente. E aí... Isso aqui... Se brincar, ainda fica grande nela, tá? E ele estica bem, tá, gente? Ele estica bastante. Eu tenho um desse aqui no tamanho B e ele estica bastante, tá? E é que eu sou grande. E ele cabe em mim. Não esse, o tamanho B, né? E esse aqui vai combinar com um shortzinho lá, que ela pediu pra ela. Aí temos aqui também mais um sutiã, que é daquele Caribides, que é o da outra cliente, que essa cliente que é pequenininha. O tamanho 42. Ela é pequena de corpo. Ela é alta, mas magrinha, tá? Aí esse aqui também é dela. O tamanho 42, a cor preta, tá? Aí temos aqui esse sutiã aqui, que eu já vi o namorando ele mal, e tem um tempão que é uma hora do sutiã aqui. Antes de eu vender, mas eu nunca comprei ele, porque eu fiquei com medo de comprar e não dá certo. Dessa vez eu resolvi testar. Meus dogs, gente. Só um minuto. Voltei. Então, nunca tive coragem de pedir, mas como tem como trocar, caso eu visto e não fique bem, eu peço pra trocar, tá? Porque ele é um valor bem elevado, tá, gente? Esse sutiã aqui, ele é bem caro. Eu acho que ele é uns 70 e poucos reais. E aí, qualquer coisa, eu troco por outra peça, tá? Aí ele vem nessa caixa aqui, pedindo a cor preta. Esse daqui é o vertigem, tá, gente? Sutiã vertigem. Ele é bem reforçado, gente, ó. Bem reforçado. Aí eu pedi ele no tamanho 48 e pedi aquele extensor pra usar com ele, porque caso ele não sirva nas minhas costas, eu uso extensor. e ele tem esse fecho aqui, ó, triplo, tá? Ó. Ele é bem largo atrás, ele é pra segurar mesmo, pra sustentar mesmo, tá? Todo mundo que usa, ele diz que ele não desce, que ele não fica caindo. Eu acho que é porque, por ele ser grosso aqui atrás, ó, ele sustenta bem. Tá? Ele tem, ele é assim, ó, por dentro. Esse daqui não é aquele que tem aquela parte aqui pra ele levar os seios, não, tá? Ele é só pra vestir os seios mesmo, ó. Bem reforçado mesmo, tá? Tamanho 48. E acho que, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, pedi também pra mim esse lindo pijama, tava precisando de um pijama também, gente. Olha que lindo essa estampa. E aí eu pedi no tamanho 50 pra ver se vai servir. Eu acho que serve, gente. Eu gosto de roupa pra dormir bem larga, tá? E eu pedi no tamanho 50. Aí ele vem assim. Gente, o pano é bem gostosinho. Ah, vai servir sim. Vai servir até demais. Ó. Ele é um pijaminha. Aí ele vem essa camisinha de botão aqui. Deixa eu ver se os botões saem, é, os botões dá pra você desabotuar, né? Só de enfeite. Bem levinho e bem gostosinho. O pano, sabe? Bem bom o pano. Deixa eu ver o que é que tecido é esse daqui. poliéster e viscose, tá? Ó. E aí vem um shortzinho também. Já vou até lavar ele pra mim usar hoje à noite. Olha que gracinha, gente. De bem grandinho mesmo. Vai ficar, acho que vai ficar um pouco focado. Não vai estranhar, não. Qualquer coisa eu dou um pontinho aqui. Mais uma gracinha, ó. bem lindo, de moranguinhos. E aí aqui dentro, acho que tem só a nova revista? É, a nova revista. Que é o 7 e 8, né? É, 7 e 8. A revista é 7 e 8. O circo 7 e 8, tá? Essa capa aqui, ó. Bem bonita, hein? E aqui atrás tem esses dois aqui, tá? E aqui é o conflitinho. Gente, foi isso. Bora agradecer a Gisele, tá? Foi a Gisele que embalou minha caixa. Ela que embalou, o nome da moça que embalou a caixa foi a Gisele. E acabou, gente. Essas foram as minhas compras, né? Que pedido mesmo de cliente teve só o óleozinho e os sutiãs. Que acho, se não me engano, foi 6 sutiãs, tá? De cliente que foram todos desse mesmo modelo aqui, ó. Engraçado que elas resolveram pedir o mesmo modelo, né? Aí foi 6 sutiãs... 6 não, 5. 5 sutiãs desse modelo aqui com cores diferentes, tá? E o restante tudo meu, tá, gente? Eu vou experimentar agora essas peças pra ver se vai ficar bom. Os sutiãs, vou ver se vai ficar bom. Como só tem sutiãs, não tem nenhuma peça de calcinha, mas sutiãs tem como trocar. Acredito que eu não vou precisar trocar nenhum. É, infelizmente, os produtos da UMP que eu pedi veio errado, né? Dessa revistinha aqui veio errado. Vou ver o que que eu faço. Talvez eu fique aquele produto ali, talvez não. Mas com o restante veio tudo certo. Até os produtos do jornal de oferta que eu pensei que não ia vir, vieram todos, tá bom, gente? É isso, beijos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.